Olá, um homem que estava em liberdade condicional foi preso por esfaquear o irmão de 47 anos. A vítima foi ferida no peito, na cabeça e em um dos braços. O crime aconteceu em 31 de março, mas o homem só foi preso preventivamente nesta terça-feira. Eu lembro que eu estava dormindo, daí eu ajudo a minha mãe em casa, né? Daí eu digo, agora eu vou fazer uma faxina pra minha mãe, né? E daí meu irmão não estava, daí ele estava no banhado, pescando, sei lá, estava. Daí eu tirei duas camisas realmente de dentro do balde, que estava no sabão em pó, mas botei no outro balde. E eu queria ocupar aquele, né? Porque era maior pra fazer a faxina, né? Daí ele chegou e não gostou, mas ele chegou, acho que não, ele estava bêvado, né? E... e me ofendendo, me ofendendo e veio pra cima de mim, daí eu saí dele e ele ficou, rapaz, que isso? Não precisa causar esse transtorno que eu tirei com as duas camisas, eu estava ali, cara. Mas daí, como ele não se contentou, ele pegou duas pedras e veio pra cima de mim. Daí eu também me apavorei um pouco e tinha uma faquinha de serra em cima da mesa. Isso é na frente de casa? Não, dentro de casa. Dentro de casa. Daí tinha uma faquinha de serra em cima da mesa, aquela faquinha mesmo, eu... Mas sem intenção nenhuma. Pô, meu irmão, né? E o passado ali, o que me condena o passado foi o meu passado. Quando eu era... Hoje eu estou com 46 anos, quando eu era guri, quando eu fui novo. Então, quer dizer, eu fiquei três anos semi-aberto ali, trabalhando, minha carteira assinada só em obra. Assinada em obra, trabalhando. E um ano e pouco eu estou na condicional trabalhando também. Então, com certeza que eu me arrependo. E quando o senhor viu que ali tinha se machucado, sério? Ah, deu. Eu saí correndo de estrada fora. Não pensou em ajudar? Não, minha irmã estava ali também, coisa. Mas não foi questão que ele ficou caído no chão, encostado. Claro, com certeza que foi errado o que eu fiz. Mas não foi dizer facada, facada. Tipo, deu uns arranhão nele também, né, senhora? Com a faquinha de serra. Efetivamente, puxou 18 anos de cadeia. Desde da PEG, em Moduladas, e por último, três anos em São Paulo, no semi-aberto. E agora estava em liberdade condicional. E esse é o motivo. Ele tentou matar o irmão dele por um motivo fútil, que é uma briga por causa de um balde. Mas a gravidade está justamente no motivo fútil. Por causa de um balde, foi para ser um do irmão, dando facadas no peito, cabeça e braço. Isso, inclusive, é um homicídio qualificado na forma tentada. O irmão de Odésio sobreviveu às agressões. O nome dele não foi divulgado pela polícia. Esse caso aconteceu em Novo Hamburgo, no bairro Rondônia, em uma residência localizada na rua Travessão. Este foi o destaque do Boletim NH News. Quer saber mais? Acesse o site jornalnh.com.br. Até mais!